Nota de falecimento CCB, irmão Cláudio Alves de Souza Com muito pesar comunicamos o falecimento do irmão Antônio Cláudio Alves de Souza, aos 60 anos. Nasceu em 25 de novembro de 1963 e vindo a falecer em 29 de junho de 2024. Não tivemos informações do motivo do seu falecimento. Nosso caro irmão exercia o Ministério de Cooperador do Ofício, no bairro Jardim Anhanguera na cidade de Praia Grande no estado de São Paulo. O corpo foi velado a partir das 8 horas de hoje, 1º de julho de 2024, no velório do cemitério Morada da Grande Planície, onde foi realizado o sepultamento marcado para as 10 horas e 15 minutos. Informações sobre a despedida Local do cemitério na Rua Maria do Carmo Ferro Gomes Ornelas, nº 82 na Vila Antártica, na cidade de Praia Grande em São Paulo, sala de amante nº 1. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, pois é um momento muito difícil para os familiares. Oremos pela família e a irmandade Nossos sentimentos Deus abençoe a todos